Eu amo o vento porque beija seus cabelos Eu amo o sol porque aquece o seu caminho Eu amo a sombra que acompanha os seus passos Eu amo o sol onde apoia seus pezinhos Eu amo a noite porque embala o seu sono Eu amo as pedras do colar que te enfeita Amo o relógio que ornamenta o seu pulso E também amo o lençol que você deita Eu amo as nuvens que do alto te acompanha Eu amo a hora do seu doce despertar Eu amo o lago onde espelha o seu rosto Eu amo as ondas que teu corpo vem beijar Eu amo ontem que te viu feliz passado Eu amo hoje porque hoje é que te vê E o amanhã que sorridente te espera Eu amo tudo, tudo que vem de você Eu amo porque te amando e estás presente Eu amo porque te amando e estou contente 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 Obrigado.